Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 Pro PC no modo rumo ao estrelato. Estamos na nossa terceira temporada ao serviço do Fulham, como vocês já todos sabem. E pessoal, esta semana tem estado a correr bem porque 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontinhos aqui para o Fulham e pessoal, e vamos tentar fazer a mesma coisa hoje, só que hoje o jogo é um bocadinho mais complicado por isso vamos avançar. Não há mudanças de nada, fizemos isso ontem Hoje então temos aqui Fulham Everton em que estamos separados apenas por um ponto. Nós temos 42 pontos e o Everton tem 41 o que significa que se nós perdermos descemos para o 6º lugar e o Everton sobe para o 5º. Se nós ganharmos ficamos a 4 pontos do Everton e podemos, na eventualidade do Manchester City perder podemos até ultrapassar e chegar ao 4º lugar. Por isso vamos ver o que é que vai acontecer neste jogo sempre que há jogo nesta parte do mundo ninguém se esquiva às suas responsabilidades nem mesmo o tempo a temperatura está agradável e isso contribui ontem tivemos um jogo com neve e acho que há alguma chuva se não me engano e hoje está aqui um tempinho muito perto disso nice até bora lá é uma visão fantástica um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo e já temos futebol ele fez falta olha assinalaram falta assinalaram falta a meu favor milagre isso vai ser um grande gol daqui meu ui que perigo e entrando que é gero bem já não era a primeira vez já não era a primeira vez que eu marcava um gol assim daqui quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu já marquei golos ali de livre por isso é que eu tentei isto tem sempre dois lados se for gol é um grande gol se não for gol não é natal né o Fulham conseguiu sair por cima no último encontro entre estas duas equipes vai tentar o gol ah deixei que é canto não sai ai como é que isto não sai foi um bom trabalho defensivo obrigou o atacante a receber de costas para a beleza e depois não o deixou virar para arrematar ah fogo Idris Gueye mete a bola na esquerda mete um passo longo para o espaço tira tira boa ganham o lançamento jogou-se muito o que no que meu sofre falta é livre voa para a campeã ui tira isso daí não era para aí meu não vais dar um canto aí sem necessidade nenhuma isso era para cima vai dizer que sim pois claro não havia necessidade nenhuma daquele gajo ter cortado a bola para canto ali canto de qualidade e acontece o golo carassas meu foi um cabeceamento exemplar não está lá ninguém e conseguiu mesmo dar a direcção da baliza e conseguem fazer o golo cedo agora temos que ir temos que correr contra o prejuízo não é? o Fulham começou mal sofreu um golo mas ainda tem muito tempo para tentar recuperar é pá passa a bola meu fogo pá a jogada volta a jogada volta a estaca zero é uma das novidades no 11 depois de ter estado ausente nas últimas partidas tenta isolar o colega cruza para a marca de penalti e a bola vai para diante não perca não perca não perca fogo a equipa está a ter uma atitude inteligente não perdeu o controle emocional não ataca de forma olha o remate Fónix o homem está ali no meio de quatro nossos e nenhum nosso tira-lhe a bola e ainda consegue rematar Pedro Marcovich procura alguém mais à frente Pedro tem calma contigo meu nem que a baliza tivesse rodas entrou na posição conseguiu receber a bola virar-se para a baliza mas depois falhou o mais importante o golo coleman bernar estava lá coleman northweit procura distribuir vão tentar construir mais atrás e sai um passo longo lá para a frente não fogo isso foi para que meu ninguém lhe tira aquela bola está ali aí para sério meu fô Pedro como é que aquela bola não entrou eu não percebo meu fogo não tinha que bater nem este meu fogo partiu este gajo todo mas no centro tinha que bater a bola tinha que bater no gajo não podia não podia ir para lá não podia não podia passar não podia ir com um jogador nosso nosso foi mais forte que o adversário este passo também vai verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Pedro fogo pá vai lá vai lá tira é para caraças meu fogo joga arrasteiro para as costas dos defesas só neste jogo não estamos a ter sorte porque já tivemos oportunidades mais que suficientes para empatar e até já para vir ao resultado mas as bolas não estão a entrar para quem só se sintonizou agora estamos nos instantes iniciais do segundo tempo o Fulham com novidades para esta segunda parte para tentar recuperar o resultado bola muito perigosa a pedir a desmarcação isso que desgraçado man ai meu Deus não dá não entram tentam armar o jogo a partir de trás muda o flanco de jogo a bola ultrapassa a linha e é lançamento boa mas vai lá meu boa mas depois fica parado de olhar isso era pelo ar meu tenta isolar o colega recebe a bola e pode criar perigo tinha que ser falta tinha que ser tinha que ser falta tinha que ser falta e agora vai ser o 2-0 e acabou-se mas claro o jogo que a gente precisava de ganhar estamos a é pá Fonix caraças meu que estupidez tinha que ser falta ali não podia ser de outra maneira o árbitro tinha que marcar falta dois golos de vantagem ah Fonix man ele tinha os olhos da baliza desde o primeiro instante é ele que quando avançou para a bola já sabia exatamente onde a queria colocar tenta marcar de cabeça caraças e estas não entram estas nunca entram boa defesa é pá a sério meu a sério eu fico a achar para a bola meu até parecia que estavam a queimar tempo foi futebol sem nexo e sem alegria a bola não chega ao colega então passe tão mal Jimmy também e vou sair pronto já fomos pessoal este jogo já fomos este jogo já fomos e vai ser a nossa primeira derrota é pá marca-me um golo de livre aí e meu é agora do canto o guarda-redes foi colocado à prova é pá terem a bola aos homens meu calma centra centra isso é pá tanta cerimónia para centrar a bola e no fim de tudo vão perder a bola pois claro é pá que estúpidos porque é que eles não centram tem grandes ideias zambu anguissa ganhou no capítulo físico e ficou com a bola é pá não fazem nada meu fogo vira o flanco do jogo e tris gaye dois minutos a mais para compensar as paragens durante o jogo troca o flanco é pá tão mal que a gente perde e tinha que ser em casa acho que nós fazemos melhores jogos fora do que em casa que derrota tão mal que derrota tão mal nós não merecíamos isto mas pronto jornada 23 Fulham 0 Everton 2 Leicester City 2 Brighton 0 Aston Villa 0 Burnmouth 1 Newcastle United 0 Burnley 1 Crystal Palace 0 Manchester City 2 Huddersfield Town 1 Wolverhampton 3 Norwich City 0 Manchester United 0 Watford 0 West Ham United 4 Arsenal 0 Tottenham 2 e Liverpool 1 Chelsea 1 Isto leva-nos para o 6º lugar pois claro leva-nos para o 6º lugar e agora ficamos a 2 pontos em vez de estarmos nós a 4 pontos do Everton ficámos nós atrás 2 pontos do Everton que parvelice man fogo carassas mais um atraso estávamos tão bem pronto tinha que haver aqui um atraso mas pronto cá no fim da tabela está tudo na mesma desde o Norwich City até ao último lugar está tudo igual por isso vamos seguir o nosso caminho tal e venha ao próximo que é o Burnley venha ao próximo que é o Burnley ok e com este pessoal tivemos aqui a nossa primeira derrota no campeonato primeira derrota mesmo assim até agora só com uma derrota com um Fulham não está mal bem pessoal vamos então ficar por aqui espero que tenham gostado eu não gostei eu desteei este jogo porcaria de jogo mas não mandam um dislike ponham pelo menos like pelo meu esforço ok bem pessoal espero que tenham gostado se gostaram já sabem o que fazer likezinho no apoio comentem partilhem subscrevam o canal caso ainda não tenham feito e passem também na descrição do vídeo para verem o que lá está ok amanhã já sabem mais um jogo mais um jogo que vai ser fora contra o Burnley e vamos ver se vamos já aqui recuperar porque nós temos que recuperar agora rápido já no próximo jogo já amanhã porque senão os jogadores vão se sentir e a moral deles vai vai estar em baixo e vai ser mau para nós por isso e depois logo a seguir temos o Manchester City por isso nós não podemos perder o jogo de amanhã ok pessoal até amanhã fiquem bem e fui tchau 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 tchau